Infelizmente não fiz o gol. Não é por falta de treinamento o gol que a gente tomou. A gente treina a semana toda, bola parada, incansavelmente. Infelizmente tomamos mais um gol. É voltar, ver o que o professor tem pra falar. A gente tem que reverter isso aí, a gente sabe que precisa ganhar. Tá certo, tá aí o Fux falando um pouquinho também da bola parada.